Vem Deus Vem Deus Vem Deus Vem Deus Buscar-me e se acharês Quando me buscares de todo teu coração Buscar-me e se acharês Quando me buscares de todo teu coração Buscar-me e se acharês Quando me buscares de todo teu coração Buscar-me e se acharês Quando me buscares de todo teu coração Buscar-me e se acharês Quando me buscares de todo teu coração Buscar-me e se acharês Quando me buscares de todo teu coração Eu te gostarei Eu te gostarei Senhor